Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Bely e hoje eu tô aqui pra falar de Griselda, que é a nova minissérie da Netflix, baseada em uma história real, que é a história da Griselda Blanco, a grande fundadora e a madrinha do cartel de Medellín, na Colômbia. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, você pode se inscrever aí embaixo pra fazer parte da nossa família e eu seria muito grata se você me acompanhasse nas redes sociais também, e vamos lá. Bom, não tem muito o que falar de que vai ser spoiler ou não, porque uma história real não tem exatamente spoiler, né, todo mundo sabe o que acontece, mas em seis episódios, entre 50 minutos e uma hora a cada, a gente acompanha a história da Griselda no momento que ela vai pra Flórida, fugida ali da Colômbia, porque o que acontece? Ela tinha um relacionamento muito complicado com o marido dela, que também era o sócio dela no mercado ali da cocaína, das drogas de um modo geral, e ela vai pra Flórida, e eu particularmente achei essa decisão da produção dos roteiristas da série interessantíssima, porque a gente não acompanha a vida da Griselda desde o começo, como normalmente acontece nessas séries que são inspiradas em histórias reais. Nós acompanhamos a partir da metade da vida dela, assim, é no meio do caminho, a gente literalmente pega o bonde andando, e mesmo assim a série se desenvolve muito bem. A Sofia Vergara tá absolutamente incrível no papel, a caracterização dela tá sensacional, assim, os dentes, né, ela tem os dentes mais estragados por causa de uso de drogas e tudo mais, a caracterização dela tá perfeita, mas não só ela, como outros atores também estão muito bem na série. O personagem Hive é super interessante, ele traz ali um contraponto bem legal pra Griselda, eles contracenam muito bem, e a série em si é cheia de cenas de ação, com esquemas ali do tráfico e com estratégias que eles criam pra fazerem as coisas e tudo mais, e é uma série que com certeza quem é fã de narcos vai gostar muito. A série acabou me surpreendendo porque não é muito a temática que eu gosto, assim, eu até gosto de séries que tratam sobre crimes e coisas assim, é um gênero de série que eu acompanho, mas eu não sou muito fã, assim, de séries que tratam coisa de tráfico de drogas, assim, não é tanto algo que me pega porque não é o universo que me fascina, assim, sabe, eu não acho incrível, eu não tenho essa loucura por querer ver tudo isso, me pega muito mais, sei lá, uma série que é sobre um assalto, ou que é sobre acontecer um crime, daí eles vão investigar, ou algo assim, do que sobre esse universo de tráfico de drogas. Tem uma série que eu gosto bastante que trata desse mundo que se chama White Lines, que é do Alex Pina, criador de lacar de papel, mas normalmente não é muito o tipo de série que eu gosto de ver, assim, mas eu me surpreendi porque eu gostei bastante. A linguagem da série é super interessante porque ela traz toda a carga dramática de tudo que a Griselda sofreu, sendo, saindo dessa posição de presa para virar predadora, nós vemos toda essa evolução dela, onde ela passa por muito perrengue no começo, e é muito doido porque a gente se vê torcendo para a Griselda sabendo tudo que ela fez. E mesmo assim, a gente consegue ver como ela cria amizades leais ao longo do caminho dela, claro que desleais também, assim, ela tem amizades que entregaram a ela, e que meio que passaram a perna nela e tudo mais, mas mesmo assim ela tem amizades bem leais junto à dela, assim. O próprio Heave, quando ele vai dar o depoimento dele e tudo mais, que ele dá um jeito do depoimento dele ser invalidado, então ela conta com pessoas ali que são meio que uma rede de apoio para ela ali. Mas é muito interessante ter a ótica dessa mulher que foi tão importante para esse universo, porque normalmente nós temos a visão de protagonistas homens que foram importantes nesse mundo. Quem for de Narcos vai amar essa série com certeza, é dos mesmos criadores, inclusive. E o próprio Pablo Escobar sempre falou que a Griselda era uma pessoa que botava medo nele, o que é bem interessante para a personagem, assim, porque, cara, por não para pensar que tudo que a Griselda está vivendo ali foram coisas que uma mulher realmente passou, é muito doido. Então a série vai nos mostrando toda a inserção dela nesse mercado ali das drogas nos Estados Unidos, ela como essa pessoa que traz a droga da Colômbia ali e redistribui para as pessoas ali dentro dos Estados Unidos e tal, para os traficantes e tal. E ao mesmo tempo ela lutando para se impor, porque é um universo, quer dizer, não vou dizer que o universo da droga é extremamente machista, porque todos os universos são extremamente machistas, né, gente? Ela está ali num universo onde ela não tem espaço e ela precisa lutar para sobreviver. basicamente é uma série sobre sobrevivência e como ela, de fato, conseguiu fazer o jogo virar em favor dela. Ela deixou de ser a coitada que se ferra para ser a que ferra com os outros. É muito engraçado assistir esse tipo de série, porque quando o protagonista é uma pessoa que é um vilão e que não é da ficção, que é um vilão que é real, a gente se sente com... a gente tem um sentimento dúbio enquanto nós assistimos, porque ao mesmo tempo que a série mostra as fraquezas daquela pessoa e que a gente acaba sentindo uma certa empatia pela pessoa, a gente pensa, meu Deus, mas ela existiu, ela fez essas coisas todas, ela matou essas pessoas. Então nós ficamos num dilema, assim, interno, porque é muito louco. Apesar de tudo, as pessoas, por mais cruéis que elas sejam, ou por mais coisas erradas que elas tenham feito, as pessoas são humanas. Então elas vão ter um lado pelo qual as pessoas vão criar algum grau de empatia. E isso vale para qualquer série que trate uma história real, assim, principalmente ficcionalizada, porque eles trazem de propósito essas nuances, assim, de momentos frágeis, ela criando os filhos dela, os momentos onde ela é colocada para baixo, os momentos onde passa a perna nela. Então, assim, nós como espectadores, a gente cria uma empatia por ela, mas ao mesmo tempo a realidade pesa e nos mostra o que realmente acontece, nos mostra como ela cometeu muitos crimes, como ela não era uma vítima da sociedade ou alguma coisa do tipo. De um modo geral, a Sofia Vergara está incrível, assim, ela realmente carrega nas costas a série, ela está maravilhosa, maravilhosa mesmo. Mas a série tem um ritmo muito bom, assim, os episódios têm uma duração relativamente longa. Para mim, episódios de uma hora são episódios longos para uma série ocidental. As séries orientais, elas são mais habituadas a ter essa duração mesmo, assim, mais de uma hora e tal, cada episódio. Mas uma hora de episódios de uma minissérie é uma minissérie relativamente longa. É uma minissérie que é longa, mas ela tem um ritmo muito bom. Ela tem uma cadência narrativa super interessante, com cenas com bastante ação, com diálogos que são muito bem aproveitados. A gente não tem nenhum diálogo tosco, assim, na série. Ela inteira é recheada de momentos que são importantes, são momentos-chave na vida da Griselda. A série é muito bem montada, muito bem sintetizada. Esses anos ali que ela passa na Flórida e tudo mais, são muito intensos na vida dela, é uma grande mudança na vida dela. Também achei muito interessante eles optarem por finalizar a série com aquela cena dela na praia e não com a cena dela morrendo. Porque, bom, de conhecimento de todo mundo, a Griselda foi morta. Inclusive, tem um disclaimer na série falando sobre como ela foi morta e tal. Não se sabe até hoje quem matou ela. Mas eles finalizam a série com a cena dela na praia e pra mim foi interessantíssima essa escolha, porque nos mantém dentro ali da história, assim. Nos mantém com a memória da Griselda mais viva, por a gente ter acabado de ficar tantas horas ao lado dela vendo as coisas pelas quais ela passou e tudo mais. A série tem vários momentos super caóticos, mas não falo isso de uma forma negativa, eu falo isso como realmente momentos caóticos da vida dela, que são retratados ali. Tem uma cena de uma festa super caótica que tudo dá errado no fim das contas, várias cenas mais de ação, cenas com tiros e tudo mais. A série tem um tom super ágil, ela tem algumas cenas até quase cômicas em alguns diálogos, o que pra mim também é um acerto, eu acho isso bem positivo. E ela termina de uma forma bem bucólica, assim, bem solitária, por causa de tudo que acontece com ela, com os filhos dela, é muito triste isso. E eles terminam a série com ela ali bem solitária, assim, então achei a escolha muito interessante. E a série em si, cara, eu me surpreendi muito, como eu falei mais no começo do vídeo, não é o gênero de série que eu busco pra assistir, assim, se essa série já tivesse estreado, sei lá, anos atrás, e eu fosse assistir uma série agora, eu com certeza não assistiria essa série. Mas eu me surpreendi porque eu me peguei envolvida numa narrativa que vai muito além dessa questão de drogas e de tráfico e tudo mais. Fala sobre, independentemente de ser um mercado ilegal, sobre o quanto ela teve que lutar pra conquistar as coisas que ela teve na vida. Muito interessante, Griselda, é uma narrativa muito divertida, espontânea, assim, mas bem inteligente, com vários diálogos bons. Eu gostei muito da direção também, a série é interessante, os figurinos também muito bem colocados pra época, eu sou apaixonada por ver os figurinos, inclusive eu falo muito dos figurinos e personagens no meu TikTok. Mas, de um modo geral, eu achei a série muito, muito legal, uma ótima pedida, assim, pra ver num final de semana, bem legal pra quem gosta de ação, pra quem gosta dessa coisa mais, assim, crimes e drogas e tal, é uma boa série pra assistir. Sofie Vergara tá de parabéns, porque eu achei a personagem sensacional, inclusive é uma personagem que eu mandaria ali em inscrição pra M, assim, pra M, pra Globo de Ouro, eu acredito que é uma série que valeria a atuação dela, como a Griselda, ela tá muito bem no papel, o M tem uma onda, assim, de não querer muito premiar atores que interpretam criminosos, coisas assim, o que, assim, gente, a culpa não é do ator, né, mas tudo bem. Mas, de um modo geral, é uma série que eu achei interessante, assim, achei bem legal mesmo. E é isso aí, me conta aí se você assistiu Griselda, o que você achou da série, se você curtiu, se você não curtiu, e é isso aí, um beijo pra vocês, e até a próxima.